Música José Santos, mineiro de Santana do Deserto, escreve livros para crianças e jovens, com mais de 50 títulos publicados. Em Cordel, o bode e a onça, uma tinta pereira e muito barulho por nada e aventuras. Amores e façanhas do valoroso cavaleiro palmeirinho de Inglaterra. Jô Oliveira, pernambucano da ilha de Itamaracá, vive em Brasília. Estudou na Escola Superior de Artes Industriais, na Hungria. Seu trabalho de ilustração no Cordel tem uma centena de títulos, em parcerias com Manuel Monteiro, J. Borges, Marco Aurélio, Arevaldo Viana e muitos outros. Marco Aurélio, nasceu no sertão baiano, em viagem de Santana. Depois veio para São Paulo, onde está radicado. É escritor e editor, com dezenas de livros de literatura de Cordel e sobre a cultura popular brasileira. Seus livros infantis em Cordel são adotados por escolas de todo o país. Não sabem que tem essa janela de chato para isso viver. Seria bom de vez em quando você dar um toque. Oi, Carol. Tudo bem? Oi, Jô. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Oi, Jô. Tudo bom? Puxa, quanto tempo, Carol. Como é que vai você? Oi, Carol. Tudo bem? Prazer. Prazer. Olá. Tudo bem? Prazer. A senhora toca o marketing lá da Melhoramentos há muito tempo, né? Um pouquinho. Você já está lá o quê? Quanto anos? Quinze anos. Oi? Vai fazer quinze anos esse ano. Nossa. É da época do Breno, né? Breno? Sim, sou da época do Breno. Trabalhei um pouco com ele. Não, mas você entrou lá adolescente, então. Nossa. É. Entrei adolescente, praticamente. Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. O Breno foi meu companheiro na diretoria da CBL. Ai, que legal. Hoje eu acompanho o Breno nas lives. Hoje ele vai fazer uma, inclusive. O homem da gastronomia. Ele é o homem da gastronomia. É, ele está arrasando aí no assunto da gastronomia. Olha, convidado de Belo Horizonte entrando. Marco Aurélio chegou. Marco Aurélio. Ponto A como inglês, hein? É. Pontualidade britânica. Realmente, o Marco Aurélio. Parabéns, Marco Aurélio. Feliz aniversário. Happy birthday to you. Feliz aniversário, meu rei. Bulldogs, let's not. Oi, gente. Boa tarde. Falei húngaro. Feliz aniversário. Húngaro. Feliz aniversário. Algure. Algure. Obrigado. Feliz aniversário, Marco Aurélio. Obrigado, Caio. São cinco e meia, viu? Se abre, algumas pessoas estão me escrevendo dizendo que está pedindo senha. A senha é DMLP. Mas em outros não pede. Não, se a pessoa puser a URL, teoricamente não pede senha. Para mim veio direto. Então, para minhas amigas do Ceará, já mandei aqui agora. É bom começar na hora. Claro. Só estou passando uma senha aqui. Está lá a editora Imep, que publicou muitos livros de Marco e Jô também. Marco, autor da Melhoramentos também. Jô, você tem livro na Melhoramentos? Tem sim. Não está aqui em cima, porque eu coloquei aqui praticamente só os livros ligados a Cordel. Mas eu fiz sim na Melhoramentos. Tá certo, peraí. Eu só vou dar um último aviso para o pessoal lá de Óbidos de Portugal. Todo mundo agora é multitela, multifunção. É, o digital veio que veio. Tudo multitela. E aí a gente vê que a internet, né? Muito louco. Ele conecta muitas pessoas em qualquer lugar do mundo. O aprendizado para a gente. Até um passarinho está conectado aqui com a gente. Eu estou ouvindo um passarinho em algum lugar. É aqui em Brasília. Eu tenho uma invasão de periquitos. Eu fico na mesa dela aqui. Você vê que um webinário com periquito é outra coisa, né? Tem até uma bicicleta branca. Opa! Voou! Ó, tá chegando mais gente. Que maravilha! Boa tarde aí para todo mundo. Né? Ah, tem gente aqui de Braga. De Braga? É. Mas é Santista. Olha, tá chegando. Já estamos com 13 participantes. Então, a gente já vai começar, ó. Tem aqui óbidos também ali no oeste de Portugal, presente com o nosso amigo Paulo Alexandre. Viva Zé! Viva Jô! Salve! Obrigado! Aí em Portugal agora são nove e meia, né? Nove e meia da noite. O sol já lá vai baixinho. Muito bem. Posso começar, Seabra? Você é que manda. Gente, então, olha, em nome aí do nosso grupo, né? Da Frente Cultural da Língua Portuguesa. A gente queria dar as boas-vindas aí aos nossos convidados, a todo mundo aí dos vários continentes que estão aí nos assistindo. O assunto de hoje aí vai ser muito gostoso, né? Que vamos inserir aí a literatura do quartel dentro da economia criativa e nós convidamos pessoas muito importantes no setor com muitos e muitos anos de estrada, né? Então, vou só passar um conceito aqui rápido e rasteiro aqui da economia criativa, que já que economia, eu uso um termo aí do economês, que é o insumo, né? Então, o insumo da economia criativa não é nem vegetal, nem mineral, ele é cerebral, né? Porque a indústria criativa depende exatamente da criatividade e da habilidade das pessoas e dos grupos para desenvolver os seus projetos. Então, chamamos aí duas pessoas muito criativas, muito habilidosas, o João Oliveira e o Marco Aurélio, para conversarem com a gente. Vamos começar, então, por questão de antiguidade, apresentando o Jô. Marco Aurélio que faz aniversário hoje. Antiguidade. Você é um pouquinho mais velho, uns anos do que o Marco, né? Exato. Vinho, mas é. Aí, para quem não conhece a bandeira ali do fundo, a bandeira ali é a bandeira do glorioso que está de Pernambuco, porque o Jô nasceu na ilha de Itamaracá. O Seabra tem até uma telinha, né? De apresentação do Jô. Por tudo aí que a gente já conversou, eu sei que o Jô, então, é pernambucano, da ilha de Itamaracá. Morou muito tempo também na Paraíba, em Campina Grande. E ele é um andarilho, né? Depois foi para o Rio, depois foi para a Europa, para a Hungria, né? Passou um tempão na Hungria. Quantos anos, João? Você passou lá? Seis anos. Seis anos. E está em Brasília já há bastante tempo. Desde 75. Muito tempo, né? Desde 70. É tempo aberto. Você nem era nascido, você já estava em Brasília. Pois é. Não tem culpa. Não tem. E o Marco Aurélio, que é o aniversariante aí do dia, depois vamos cantar parabéns para ele, é baiano, né? Ele é ali da região do Riacho Santana e o Marco já mora em São Paulo há bastante tempo. O filho dele já é paulistano, né? E o problema dessas apresentações é que esses caras fizeram tanta coisa que a gente só tem uma hora aqui de conversa, né? Mas o Marco vai contar mais do papel dele como escritor, mas também como educador. Ele trabalha muito forte nessa área da educação, ajudando a disseminar o cordel aí de uma forma maravilhosa. E estou vendo aqui que estão entrando mais portugueses. Dona Eugênia, boa noite. Fernando Carvalho, boa noite. Dois portugueses, mas no Brasil. Ah, tem mais uma brasileira aqui, a Selma Maria. Boa noite aqui por prestigiar nosso webinário, Selma. E, então, eu queria me apresentar. Então, o Jô, essas caricaturas são todas do Jô, né? Ele me deixou numa situação meio desconfortável ali no desenho de barriga de fora e tudo. Mas eu sou mineiro, mas consegui entrar nesse mundo do cordel, coisa que era fascinante para mim desde os 18 anos de idade, quando eu fiz uma viagem para Lagoas e que eu conheci os primeiros cordelistas. Mas eu entrei nesse mundo pelas mãos do Jô e do Marco Aurélio. Fizemos vários livros juntos e realmente são experiências aí muito marcantes, né? Então, olha, vamos começar com o nosso amigo Jô. Jô, boa noite. Boa noite. Aí você fala, boa noite. Boa noite, Jô. Boa noite, Zé. Legal. Ô, Jô, você está metido aí em muita coisa do cordel, em formatos, suportes muito diferentes. Mas conta para a gente, o cordel aparece na sua vida de artista quando? Olha, o cordel apareceu na minha vida quando eu era criança, em Campina Grande, com minha mãe para fazer feira. Eu ficava guardando as mercadorias, mas sempre eu ficava perto de cordelistas. Eu ficava encantado com as histórias que eles narravam. E mais tarde, eu morei no Nordeste há 15 anos, nasci em Tamaracá e depois fui morar em Campina Grande. Eu passei minha adolescência praticamente toda em Campina Grande. E depois, então, me mudei de volta para Pernambuco, fui morar no interior, na cidade de meus avós. Mas depois fui para Mato Grosso e depois fui para o Rio de Janeiro, onde estudei na Escola de Belas Artes. E foi aí, então, que eu percebi que eu poderia usar o cordel como referência para o meu trabalho. Eu sempre tive uma vontade muito grande de dar uma característica brasileira no meu trabalho. E aí eu me lembrei, poxa, mas tem um cordel. E aí na Escola de Belas Artes, eu tinha a oportunidade de entrar em contato com a estilogravura medieval, com as luminuras, etc. E eu vi que tinha uma proximidade muito grande. Então, fui pegando todas essas influências e fui passando para o meu trabalho. E quando fui para a Hungria, finalmente, em 69, começo de 69, eu tinha a oportunidade de começar a fazer gravuras na Escola de Belas Artes de lá. a Escola de Desenho Industrial. E aí, então, eu não larguei mais. Quando eu vim para o Brasil, eu comecei a fazer os selos postais, história em quadrinhos, etc. Na realidade, história em quadrinhos, eu comecei na Itália. Meus primeiros trabalhos sempre foram publicados na Itália, ali, infantil. Menos os selos, que eram os selos brasileiros. Então, eu tentei assimilar essa coisa da capa do cordel, mais enriquecida com a cultura popular brasileira, as cores, essas coisas todas, para ser bem brasileiro também. Eu queria que o meu trabalho tivesse essa característica. E parece que, nesse sentido, deu certo, porque eu fiz muitos trabalhos com editoras, com os próprios correios, com os correios, eu tive mais de 50 selos. Enfim, e foi isso, o início. E, de lá para cá, no último tempo, eu tenho feito cordel, com capas de cordel, e com você, e com o Marco Aurélio. Eu ilustrei até a obra do J. Borges. Interessante. Eu ilustrei três livros do J. Borges. Convenci. E o J. Borges é muito meu amigo, como são vocês, todos os cordelistas de ponta, praticamente, são meus conhecidos. E eu já fiz trabalho com eles. É isso. Está ótimo. Antes de passar aqui a palavra para o Marco Aurélio, só falar que a turma do Ceará está presente. A Bicicleta Branca, na verdade, é o grande artista e cearense, o Lancaste Mota. Do Ceará também, a nossa querida editora Imep, a Lucinda e a Camille, já vi aqui. A Imep tem publicado várias obras aí de Jô e Marco. Ah, sim. Tem o livro da Corte. E tem feito um trabalho muito bonito de divulgação do cordel, cá para baixo, no Sudeste. O estande que a Lucinda fez por duas edições da Bienal do Cordel, foi maravilhoso. Levou um caminhão lá para o espaço, com o palco, com... Nossa, uma experiência incrível, né? e muito reconhecida e trazendo uma delegação enorme do Nordeste para cá, né, Marco Aurélio? Então, vamos começar falando com você um pouquinho. Mais uma vez aí, feliz aniversário. Que bom que você largou a festa um pouquinho aí para estar aqui conversando com a gente. Pois é. É, a festa está animada aqui. Guarda um brigadeiro aí para mim. Nessa distância do nosso refúgio. Eu, canseiano que sou. Tem canjica, só canjica. E vai ter um bolinho daqui a pouco. Segundo a Lucinda. E é uma coisa interessante, porque eu nasci em 1974. Ou seja, um ano antes do nosso Jô ter chegado à Brasília. Mais ou menos quando você também tinha um ano, Zé. Segundo a agência VASM de notícias. Mas eu nasci, na verdade, no dia 15. Mas fui registrado como no dia 5. É uma coisa meio dark, né? A onda agora é falada a série dark. Então, eu nasci antes de ter nascido. Só que o meu pai foi me registrar quatro anos depois. Eu nasci na ponta da serra, que na época pertencia ao município de Riacho de Santana. Uma fazenda, uma fazendola, ou como diz o meu amigo Fernando, mandou uma quinta com a igrejinha, com a cruz, tudo. O meu bisavô fez a igreja, eu erguei o cruzeiro na frente, botou outra cruz na serra, que ficava ao fundo da casa. E quatro anos depois, é que eu fui registrado, daí esse erro de datiografia, né? E que acabou, de certa forma, indo para os meus documentos e os meus dados biográficos também. Mas, enfim, foi às dez e meia do dia 15 que a gente veio ao mundo e ouviu, né, desde cedo, a poesia do povo, né? Pois as cantigas de Miná, me recordo até hoje das cantigas da minha avó, as cantigas religiosas dos velhos romances ibéicos, dos romances sertanejos, romance aqui entendido como a poesia narrativa e cantada, cada lugar vai ter a sua sofa, mas isso é muito presente. E os contos, os contos de tradição já velha, né, na minha infância, esses irrigaram bastante o solo da minha imaginação. E o cordel, né? O cordel é uma festa, ainda é na casa da minha avó e do meu pai também. Tijolo é doce, viu, gente? Não é tijolo do Pink Floyd, não. É daquele doce feito no tacho. Ele ia vender em Bom Jesus da Lapa e todo o retorno ele trazia dois folhetos de cordel. Ele chegava no sábado, mas todo domingo à tarde, aí sentava e ia ler. Sentava todo mundo, né, o entorno. E aí, gente, os que nós não conhecíamos, ia ser lido como se fosse um ritual também. Então, esse é o meu encontro com o cordel e depois vem a escrita, né, com a escola, aprendendo a dominar as letras. Eu já comecei a escrever, a tentar fazer os primeiros textos, mas ainda em cordel. E também a registrar. Já tinha uma coisa de etimógrafo. Os contos da minha avó tinham um caderninho. E eu comecei a registrar e mostrei para a minha mãe. Ela falou, isso é muito bonito, mas isso aí o povo já conta. Ela me deu um corte. Agora você vai contar as suas histórias. E foi a partir daí que eu comecei a viajar, né, pelos reinos fictícios e reais que permeiam a imaginação e que estão muito presentes no cordel. Foi assim o nosso início. O Marco, o seu primeiro cordel, assim, que você julga completo, você tinha há quantos anos? Eu tinha 13 anos. Ele está até aqui dentro dos meus arquivos. Foi o Herói da Montanha Neve. Eu tinha 13 anos. A gente tinha se mudado da Ponta da Serra. A gente viveu um tempo na Ponta da Serra. Depois, na cidade dele, a Foiã, que fica ali bem pertinho, voltamos à Ponta da Serra. Depois, meu pai vendeu, vendeu as terras dele e se mudou para a Serra do Ramalho, que é do lado de lá, olha só, como se todo mundo estivesse perto do Rio São Francisco, do Velho Chico. Na época, olha o Alampou aí do Serra. O Alfredo, o gato do Carlos. É o Alfred. A gente, naquele tempo, não tinha ponte. A gente passou numa balsa, o carro era uma C10. A C10 era uma caminhoneta e ele entulhou de imóveis. Então, fui eu com meus irmãos, três irmãos e uma irmã na época, a gente sentado no sofá lá em cima. Se aquela coisa caísse, ia ser um rendez-vous. As estradas trepidantes naquele tempo. E aí, atravessamos o rio de balsa e fomos para a Serra do Ramalho, na época, a gravila de número 9. E na casa que ele alugou, tinha três pés de flamboyant. A gente gostava até desse flamboyant que brincava de pé a pé lá em cima. E foi a sombra desse flamboyant que eu escrevi esse cordel, esse folheto, que muito tempo depois acabou sendo publicado. E hoje faz parte desse livro aqui. É o título de Tiago. Ah, Meus Romances de Cordel. É o da Global. É com a ilustração do nosso Luciano Tasso. Então, esse foi o... E depois eu fiz um bocado de bobagem que não valia a pena ser publicada. e indo e voltando, né? Retomando sempre essa caminhada. E o primeiro que eu publiquei foi esse aqui. Em 93, eu tinha 18 anos. Aqui mostra até o mapa, né? Não sei se vocês conseguem ver na capa. O Brasil dividido ao meio. Realidade que não mudou muito desde então. Mas aqui foi um texto que fugia até daquilo que eu gosto. Aqui está mais focado nas questões sociais. Que eu gosto de abordar em meus poemas, mas não necessariamente no cordel. Eu tenho uma devoção, uma coisa quase ritualística com o cordel. Então, eu acabo reservando o cordel para esse outro tipo de poesia, né? Para esses voos da imaginação. Marco, para a gente terminar esse bloco, você que tem uma memória prodigiosa, você podia declamar aí algumas algumas cestilhas aí desse livro ou de outro? Do Herói da Montanha Negra? É. Então, só o iniciozinho. Leia essa história do leitor até o último momento. Veja os fatos mitológicos, o mundo de encantamento, onde a magia descreita muito além do pensamento. Onde guerreiros valentes, destras e admiráveis mostram valor enfrentando criaturas miseráveis, partindo em busca do amor e façanhas menuráveis. Onde os gestos mais nobres se confundem com a loucura. Em uma época imprecisa passou-se essa aventura que valoriza a coragem e a nobreza da cultura. Um guerreiro valioso há muito tempo viveu de uma bravura imensa que o assemelha aperceu. Neste romance, eu disse aí o que com ele ocorreu. E com ele vai. É, muito bom. Olha, antes de eu passar para o Jô, eu queria aqui só dizer a turma que chegou aqui. O nosso querido Cacá Lopes. Olha o João Marcos que está lá em Muitos Claros também. A Leila, que é baiana, mas que mora na Itália, em Valdobiad, muito interessada no cordel. Lá está tarde a Bessie, mas ela está aí também. A Dulce, se abra, eu vi ela passando por aqui. Ah, ela aí. Oi, Dulce. Boa noite. O Léo Cunha disse que está sem áudio, mas que mandou um abraço para o Jô e para o Marco, que são fliaraxaenses. O Léo Cunha, além de escritor, ele é o curador da parte infantil-juvenil do fliaraxá. Jô, vamos conversar mais um pouquinho? E aí, depois, a gente já vai abrindo para as perguntas que já estão surgindo. Quem quiser fazer a pergunta, é fácil, digita aqui no nosso modo chat para a gente evitar de ficar com muito microfone aberto. Jô? Sim, pode falar. Está tudo certo? Tudo. Então, vamos ver algumas imagens suas. Você tem aí umas capas de livro para mostrar para a gente? Mostra o último livro que eu fiz. Esse não é em Cordel, mas é escrito pela Lucila Gassets, que é uma pessoa que eu tenho feito uma parceria longa desde há muito mais de 20 anos. Fizemos oito livros até agora. Esse é uma biografia para criança do Ariane Sossunda. Onde foi colorida, inclusive foi lançada. Esse é da Imep, da nossa editora. É da Imep. Você quer mostrar uma ilustração interna? Posso mostrar, deixa eu ver aqui. Aqui, os tocadores, os cantadores, aliás, de viola, os repentistas. Tem, o que mais? Aqui contando a origem da obra do Sossuna, mostrando o Leandro Gomes de Barro e os livros e os cordéis que o Sossuna se baseou para fazer alta comparecida. E aqui, enfim, tem muita coisa. Eu queria mostrar, aproveitar e mostrar também uma estilo que eu estou fazendo agora. Estilo colorida, colorida com aquarela. Essas são muito antigas. Essas aqui eu fiz quando era estudante na Hungria. E agora eu resolvi fazer colorida, ou seja, imprimindo, impressa, técnica mista, porque é impressa na prensa mesmo com tinta, com tinta óleo e depois é colorida com aquarela. É isso. E agora eu estou fazendo uma parceria com o meu amigo aqui de Brasília, que é o, o, o nosso amigo que faz, que é muito, é muito bom, é muito bom xilógrafo, né? e é o Baldério, o Baldério que está fazendo. Esse é o segundo trabalho que vamos fazer. É sobre o Padre Cícero, aqui está o Padre Cícero. Na realidade, essa é uma pintura, originalmente é uma pintura que eu fiz um quadro há muitos anos atrás e agora eu passei para a tela. Essa é madeira e vai ser cortada pelo Baldério. Bom, o que mais? Bom, o João, vamos falar mais um pouquinho disso. Já que nós estamos falando de economia criativa, você e o Baldério estão usando aí a criatividade para poder gerar recurso nesses tempos bicudos que nós estamos, com esse sofrimento todo aqui na área cultural. Então, pelo que eu entendi, você passa o seu desenho para o Baldério, ele esculpe, faz a matriz, vocês vão fazer depois as gravuras e vendê-las via correio, não é isso? Perfeito, exatamente. Então, estamos pensando em fazer também uma exposição virtual e quando os tempos voltarem a mais ou menos normalidade, a gente talvez use aqui alguma galeria aqui de Brasília para a gente fazer a exposição. Essa é a nossa pretensão de expandir, porque uma coisa que eu sempre procurei ver nos últimos tempos é como aplicar o meu desenho a alguma coisa que não seja o livro. Eu mostrei aquela canga que eu tinha feito há alguns anos atrás para uma empresa do Rio de Janeiro, mas tem várias coisas que podem ser feitas, camisetas, eu fiz várias camisetas também, desenhos de camiseta. Por favor, você fez aquele trocadilho visual que você colocou um cangaceiro na canga, mostra aí para a gente. deixa eu ver, aqui é a canga, inclusive é sobre Alagoas, dá para ver se está certinho? Aí depois é sobre o folclore lá de Alagoas, aí eu fiz uma canga com um cangaceiro, é uma brincadeira, é verdade, mas essa canga é grande, foi inclusive feita aqui fora do Brasil, não sei qual o país asiático que faz essas cangas, e foi vendida lá em Alagoas, por essa empresa. O João, só te cortando aqui, olha, já estão surgindo no chat algumas perguntas, tá? Por favor, melhor. Eu já vou te passar uma pergunta, queria agradecer a presença do Evilásio Silva, que está lá de Cruzeiro do Sul do Acre. O Evilásio é poeta e diretor de uma escola pública lá em Cruzeiro do Sul, que tem uma das mais incríveis bibliotecas da Amazônia, um projeto feito junto com a Expedição Vagalume. E o trabalho deles é tão bacana que eles foram finalistas do prêmio Retratos da Leitura no Brasil. Que ótimo. E temos aqui a Cláudia Marzac, uma apaixonada pelo Portel, ela é santista, mas agora está virando bracarense. Já está aí um tempo em Portugal, né? E na cidade de Braga. Então, olha só, a pergunta aqui já voltada para o Jô. A Suzana pergunta se você podia falar um pouquinho mais sobre a questão do selo, que você fez 50 selos, como é que é essa história de usar a ilustração para o selo? Bom, você me corta porque eu não sei qual o tempo que eu disponho para falar, mas é o seguinte, quando eu estava voltando, exatamente, quando eu estava voltando da Hungria em 75, eu estava com a intenção de procurar trabalhos aqui, eu nunca fui fã de trabalhar em agência de propaganda, que geralmente a minha preparação seria também para trabalhar na área de propaganda que nunca me interessou. Eu gostava sempre dessa coisa da leitura, do livro, etc, cartaz, etc. Então, quando, mas eu sempre amei o selo, quando você estava no exterior, eu estava, porque agora o selo não é uma coisa que você usa muito. E a gente sempre recebia as cartas e via os selos. E o Brasil naquela época começou, a mudar passou a ser a ECT, a empresa de Correio de Telegrafo. Então, houve toda uma reestruturação e foram convidados artistas para fazer selos. Então, os selos brasileiros começaram a se explorar muito bonitos. E quando eu vim para cá, então, eu trouxe o livro que eu fiz, inclusive, o último livro que eu fiz com o Marco Aurélio, é o livro sobre o, como é que chama, sobre, deixa eu ver se eu acho aqui, porque aí fica mais esse livro aqui, esse livro aqui. Esse livro eu fiz, ele fez parte do meu diploma lá na Hungria. Era sobre o, bom e o boi. E essas ilustrações, se eu mostrar uma aqui para você ver, essas ilustrações daqui, eu transformei em selos postais. eu fotografei, reduzi para o tamanho de selo, pintei com caneta e drogou e picotei. Então, eu peguei dez ilustrações aqui desse livro e transformei em uma série de selos e trouxe para cá e fui nos Correios. Mostrei para os Correios e tive uma sorte danada, porque eles estavam justamente para lançar o selo sobre os mamulêmpicos, que é uma coisa que fez parte da minha infância na Teatro de Boneco. E esses selos foram, teve um certo sucesso. Eu terei segundo lugar no concurso nacional e a partir daí não parei mais. Aí eu comecei a fazer selos e sempre, durante muitos anos, eu fiz mais de 50 selos postais dos Correios e tive sorte de quatro vezes recebi o prêmio de melhor selo do Brasil, algumas vezes terei segundo lugar e duas vezes recebi dois prêmios na Itália, na cidade de Asiago, no Vêneto, o troféu de melhor selo do mundo, numa categoria de turismo e sempre foram incríveis que pareça. E esse que eu recebi lá, um era sobre dança popular, que foi em 82, e depois em 86, se não me engano, em 85, eu recebi esse prêmio, que é um troféu que está no Museu Postal, foi para o selo que eu fiz sobre literatura de cordial. Foi inacreditável. Então, eu tenho feito sempre, ultimamente não, nos outros quatro, cinco anos não me convidaram, me convidaram, mas eu não participei porque não era tão interessante. Tá bom? Ótimo. Agora, seguindo a ordem das perguntas, Marco Aurélio, a pergunta aqui do Carlos se abre o seguinte, gostaria de saber como é o mercado do cordial hoje em dia, se as tecnologias digitais estão a atrapalhar ou a criar novas oportunidades? Pois é, se abre. A gente tem um livro chamado Estudos da Poesia Popular, do Silvio Romero, publicado no final do século XIX, em que ele falava que o cordel do Brasil é o mesmo de Portugal. E citava a princesa Magalona, João de Caralho, a Inglaterra de Pocina, Roberto do Diabo, que são coisas que nos chegam, tem um vínculo com a tradição popular, mas nos chegam de forma documentada, escrita. e ele dizia que o cordel ia desaparecer por conta do jornal, já que o jornal vinha a ser o grande inimigo, acreditava-se naquele processo civilizatório em que as pessoas todas iam ter acesso à informação e o cordel ia perder sua razão de ser. Então, no século XX, Leandro Gomes de Barros, que foi o nosso grande cordelista, a antena da raça, uma dessas antenas da raça, fez aquele projeto todo a partir da Paraíba, mas estabelecido no Recife e criou uma região de eleitores morrendo em 1918. Leandro, assim muito, teve 18 anos só de atuação como editor e deixou obras imortais como as que o João acabou mostrando aqui e tantas outras mais. E aí a gente se depara com um fenômeno, principalmente a partir dos anos 30, o rádio. O rádio vai matar o cordel. Não matou também. Vem os anos 50, a televisão. Quando começa a se espalhar, anos 60, anos 70, a TV vai matar o cordel. Não só não matou, como, de certa forma, dialogou com o cordel. a gente tem a novela Saramandaia de Dias Gomes, talvez como o modelo mais bem acabado desse diálogo, em que o Ednardo, em sua canção-tema, remete ao maior clássico do cordel de todos os tempos, O Pavão Misterioso, que tem muito a ver com a história do Jô também. Foi até tema de um livro dele e que depois acabou sendo reeditado em parceria com um poeta já saudoso, Evaldo Viana. Então, não morreu também o cordel. E aí surge a internet. A internet agora não vai, porque tudo que é de domínio público está na internet. Aí os poetas acham que criam blogs, espaços de discussão, o próprio WhatsApp, transforma a internet numa potencial aliada. E o que, na verdade, muda as relações de produção do cordel é a quantidade de gente, de massa, que se desloca do campo para a cidade, principalmente a partir do advento dessa página, entre tantas páginas vergonhosas da nossa história, que foi o regime militar. Então, isso, de certa forma, desequilíbrio e faz com que muitas tipografias sejam fechadas por conta dessa, digamos assim, desse fator de desagregação propriamente dito. Mas o Cordeiro, fecharam-se as tipografias, perdeu-se muito o leitor ao longo do tempo, mas o Cordeiro foi se reinventando, reinventando, até chegar na fase atual em que o folheto, o seu formato básico, continua a ser publicado, mas nós também temos, além do infanto-juvenil, com sucesso, com sucesso, mesmo que ainda as editoras não tenham aberto os olhos da forma como deviam para o Cordel, mas com muito sucesso e também o livro digital. A gente foi pioneiro numa coleção chamada Cordel Digital e que certamente vai ter outros sustentamentos. Então, essa é a caminhada do Cordel, acho que ninguém mais consegue. O nosso editor, a Dulce conhece bem, nosso editor da Global, Gustavo Tuna, ele, no texto que ele escreveu para um livro meu que eu publiquei por lá, texto de apresentação, ele citou Capiba, ele disse que o Cordel é madeira que o que não roi como o frevo. Por isso, a gente está aqui falando disso. Ah, que maravilha. Olha só, agora, deixa eu organizar é uma pergunta e sugestão vinda de Portugal. Além dos portugueses que cá estão, que temos aqui, então, na chamada o Fernando Carvalho, Dona Eugênia, Dulce e Seabra, nos assistindo lá de Portugal, está a Cláudia, que eu já disse, que é brasileira, e o Paulo Alexandre, que é um militante do Cordel em Portugal, está aí numa iniciativa muito bonita de criar uma escola de Cordel e trazer essa arte tão antiga que foi esquecida com o passar do tempo. E até lembro aqui, o Jô fez essa ilustração muito divertida, Camões e o Leandro Gomes de Barro, por um livrinho que o Marco Aurélio e com a minha ajuda escrevemos sobre as relações do Cordel do Brasil e de Portugal. Mas, então, o que a Cláudia levanta aqui é o seguinte, já que sonhar não custa nada, imagina uma feira de Cordel e estilos aproximando Brasil e Portugal, Braga, Óbidos, com os mestres e seus pupilos. As crianças são fascinadas por Cordel. Então, Marco Aurélio, você acha que isso dá jogo? Ah, né? Sempre deu. Se não dá, a gente chama Lampião que coloca a ordem na casa e tudo se resolve. Lampião e vendo o Paulo aqui, o Zé do Telhado, né? O poeta de Cordel é tão inventivo que o Rochinol do Rinaé fez, lá de Ceará de Fortaleza, o encontro de Lampião com o Zé do Telhado. Você vê como o Cordel propicia essa riqueza. E antes... Marco, o Zé do Telhado é um grande ladrão lá famoso, não é isso? Isso. O Zé do Telhado ele se torna, assim como o Lampião, ele é confundido com o Robin Hood. É aquele personagem que o Robsbawm chama de bandido social. E a gente vai ter Jeff James, que é motivo de muitas baladas e impresso também no formato de folheto de The Kid nos Estados Unidos, Pancho Villa, comandante Pancho Villa com os corridos no México. Então, uma tradição muito antiga e ao mesmo tempo tão moderna, que diante do descalado da justiça, entre aspas, oficial, surgem esses personagens que são fora da lei, mas que ao mesmo tempo representam um ideal, não estou dizendo que eles representam a justiça, mas um ideal de justiça dentro, como Dick Trump na Inglaterra, dentro de uma concepção popular. e acima de tudo, tem essa coisa do fascínio também, mas eu acho que o que move o cordel realmente é o encantamento. As crianças só chegam ao cordel como nós chegamos também, no meu caso, na infância, pelo encantamento. Esse é o, acho que é o principal mote, não só do cordel, a gente está falando do cordel aqui, mas qualquer forma, ligada à arte, principalmente à arte da escrita. mas o cordel tem essa verve, essa relação com as baladas, essa relação com os chefes e os grupos, essa relação com aquilo que remete ao mesmo tempo a uma tradição que vem da voz, mas que se faz letra. Acho que isso é a principal marca do nosso cordel e do cordel que foi semeado em todo o continente europeu, parte da África e da Ásia também. Óbvio que eu estou citando aqui um rótulo, cada país desse vai ter um gênero em estilo de poesia. As violinas da Rússia, enfim, a humanidade gosta de sonhar e o cordel é muito bom de certa forma ao retratar esse sonho coletivo. Isso aí, Marco Aurélio. Queria dizer, então, para o Paulo Alexandre e para a Cláudia que a gente, enquanto frente cultural e da língua portuguesa, que vocês têm o nosso apoio para a gente avançar nessa conversa e pensar como podemos fazer mais uma conexão Brasil e Portugal e, dessa vez, com a literatura de cordel. Passando para o Jô, Jô, a gente queria que você falasse um pouquinho de um trabalho seu aí que encantou muito todo mundo que é os seus desenhos sobre o pavão misterioso. Ah, ótimo. Olha, eu peguei aqui o selo postal. Dá para ver? O selo postal. o pavão. Exatamente. tudo começou na hora que eu escorrei. Eu fui chamado para fazer esses dois selos sobre... Era uma homenagem ao... Inclusive, era um encontro, né? Era uma exposição filatélica luso-brasileira em 90... 86, se não me engano. Né? Exato. 85. É, 86. Foi no Rio de Janeiro. Era uma exposição filatélica entre Portugal e Brasil, lá no Rio de Janeiro. e quando me chamaram a pessoa que me convidou disse, vamos fazer homenagem ao cordel brasileiro. Eu já tenho um título, que é a Imperatriz porcina. Você tem outro, mas eu tenho a maior paixão desde criança pelo pavão misterioso. Imediatamente eu falei o pavão misterioso. E foi uma sorte, porque eu, inclusive, o que eu consegui fazer com o pavão foi uma coisa que eu jamais esperava, porque em seguida eu fiz um livro infantil, foi esse livro aqui, eu impresso aqui em Brasília, a Caixa Econômica que patrocinou, um dos poucos livros patrocinados que eu fiz até hoje, é a narrativa. Eu fiz a narração, eu fiz a narração, tenho as ilustrações aqui, e depois a Emmerp, depois a Emmerp, quando essa editora, o dono dessa editora faleceu, eu peguei de volta esse livro e procurei o Arivaldo Viana, recentemente falecido, com quem foi o corredorista que eu mais fiz trabalho, tenho 16 trabalhos com ele. E ele convenceu a Emmerp, lá de Fortaleza, da minha amiga Lucinda, a imprimir, e foi impresso e até hoje está lá na editora. Bom, além disso, recentemente teve um grupo aqui de Brasília, um grupo de Mamulengo, que é outra coisa que eu tenho maior fascínio, e transformou esse meu livro, porque esse meu livro é uma adaptação do Cordel, originalmente é escrito em Cordel, por um paraibano, e depois eu fiz uma adaptação para criança, porque todo o meu trabalho de ilustração é virado mais para a escola e para o ensino básico. Eu tenho poucos livros, pouquíssimos livros para adultos, a não ser minhas histórias em quadrinhos. E o Pavão, então, teve essa grande felicidade. E outra coisa, esse livro do Pavão ganhou um prêmio nacional de ilustração pela antiga televisão, a TV Machete, me deu um prêmio de melhor ilustração. E, além disso, eu fiz outras coisas com o Pavão. Quando teve em Araxá, em Paraty, quando eu fui convidado para participar de Paraty, eu tinha a felicidade de ver lá no teatro onde eram o Encontro das Crianças, um imenso Pavão decorando o teatro, com esse meu desenho também. Então, tem várias coisas que eu fiz que foi me proporcionando, abrindo portas, graças ao Pavão. Eu sempre voei nas asas do Pavão. E eu fico um pouco constrangido, porque quando eu chegar no céu, eu tenho certeza que o autor do Pavão vai ficar muito zangado comigo, que ele morreu pobre. Eu não ganhei dinheiro, mas ganhei uma série de coisas de benefício que foram muito bons para mim. É isso. Ô, Jô, estamos falando em economia criativa. Vamos faturar também. Eu sei que você tem uma gravura que você está produzindo com o Valdério também, do Pavão, não é isso? Exato. Eu não tenho aqui porque ele acabou de fazer e ele vai ter que me trazer. Mas era em cima, eu vou te mostrar. Foi em cima dessa ilustração aqui, dessa pequena ilustração que eu fiz. Isso aqui é um postal. Foi partindo dessa ilustração que eu fiz, que eu desenhei na madeira e o Valdério cortou, fez a gravura e já imprimiu. Ele vai me trazer aqui para eu colorir. É isso que eu estou falando. Gente, olha que legal. Eu vou depois deixar o e-mail do Valdério, que é o que cuida dessa parte, que quem quiser fazer uma encomenda pode depois receber uma gravura de Jô Oliveira e pintada na hora. eu mesmo vou encomendar uma para o aniversário da Selma que está chegando. Mas tu custa. Eles ainda não sabem. Eles estão na engenharia de cálculo. Não vai ser caro, não. Não pode ser mais barato do que uma moldura normal. Só isso, né? Mas não vai ser caro. Vai ser acessível. É, e que vai ter opção com moldura ou só ele seguir num canudo, né? É preferível ser moldura porque a pessoa escolhe, né? Esse negócio da moldura é muito particular. Geralmente, você tem que fazer dentro da decoração da casa a cor que combina. Sei lá. Somente é importante. Eu acho que é bobagem também. Não dá para mandar. Fica caro mandar pelos Correios. É preferível comprar a gravura, aliás, a moldura na sua própria cidade. Tem um vidro, apesar. Aí é bom que os nossos amigos de Portugal podem encomendar. O Correio chega lá. Ah, sim, tranquilo. Quando quiser, tranquilo. Aí você pode ter um Jô Oliveira na parede, rapaz. Na pessoa. É. Que ótimo. Muito bem. O Jô gostaria de acusar a presença aqui também do nosso querido Estélio Torquato. Prestigiando aí. Olha, eu estou eu fiz parcerias com o Estélio. Infelizmente, não encontramos ainda o caminho para publicar. Mas o Estélio é fantástico. O Estélio tem tudo que você imagina de literatura. Ele já fez adaptações para o Cordel. Eu tenho aqui vários contos dos irmãos Grimm que eu estou louco para ilustrar e fazer livros. E tem muitas coisas. O Estélio realmente é extraordinário. É uma figura extraordinária. É um dos melhores para mim. Eu gosto muito dele. E espero poder realizar. Eu tenho pelo menos uns 30 textos deles aqui em casa. Infelizmente, não achei ainda uma editora disposta a imprimir. Nossa, que beleza. Olha só. Gente, queria pedir ao grupo que mandassem mais perguntas. Elas estão acabando. Mas eu já ressalto aqui que o nosso querido ilustrador João Marcos, lá de Montes Claros, fala, Jô, vocês vão vender as gravuras para outros estados? Aproveito para deixar um grande abraço. Sim, o Valdério que infelizmente teve um problema e não pôde entrar aqui agora. Ele vai cuidar depois desse processo, os preços vão ser bem razoáveis e está criando então uma engenharia do processo e a gente fica feliz aqui do nosso webinário poder ajudar vocês a gerar outros trabalhos. A Clóvia Marzac já disse quero, opa, então o João Marcos também já quer. Eu sugiro o seguinte, daqui a pouco vão chegar umas encomendas, João. Eu sei o que é, é o seguinte, talvez entrando no meu site, no meu site obrasildesoliveira.com.br ou então no próprio Google você localiza o meu site e me manda um e-mail ou outra maneira, não sei qual seria, eu posso colocar o meu telefone aqui e vocês copiarem. João, eu estou escrevendo, é obrasildesoliveira.com.br www.obrasildesoliveira.com.br com os dois, pera, pera, você está me escrevendo errado, obrasildesoliveira.com.br www.obrasildesoliveira.com.br Ah, então no meu site, me põe, não é mais fácil, jooliveira.com.br jooliveira.com.br arroba, gmail.com.br .com.br isso perfeito tranquilo aí eu falei exatamente aceitamos desculpa conclui João, por favor não, perfeito é só me escrever eu vou fazer a primeira para ver o trabalho que vai dar que nós vamos fazer em papel bom em papel francês e papel espesso grosso, pelo menos de 200 ou 300 miligramas e mandamos ou mandamos dentro de uma fazemos uma embalagem bem protetora e vamos ver quanto é que custa, vamos fazer passar nos correios para pesar e ver quanto é que custa e pronto a gente diz qual é o preço, mas vai ser a preço razoável nós queremos vender, não queremos ficar com isso em casa nós vamos imprimir nós vamos escolher e nós vamos mandar então é isso perfeito o Marco Aurélio a gente está querendo que você fale um pouquinho do seu trabalho e de outros também escritores que escolheram a literatura infantil em Cordel para desenvolver e graças a esse trabalho de vocês hoje é uma grande realidade o Cordel na escola então queria que você falasse disso e do seu livro O Cordel na Sala de Aula pois é quando eu vim a São Paulo eu vim tinha concluído o meu curso de letras na Bahia Neve Catebeca do 6 e vim trabalhar na Luzia uma editora que foi na sua origem fundada por um português José Pinto de Sousa em 1912 a tipografia Sousa então ficou esse elo com Portugal mas eu vim a convite do Gregório Nicoló recentemente falecido que italiano então começou com português e acabou passando por italiano uma pessoa muito amiga e que me chamou para fazer esse trabalho e começou a publicar alguns textos meus como este aqui com capa do Aê Valdo Viana que é um desdobramento do Alto da Compadecida mas passado um tempo eu acabei indo a convite do editor Nelson dos Reis também falecido ele me convidou porque tinha uma ideia de criação de uma coleção voltada para o mundo do cordel mas adaptação de clássicos que é o campo que o espelho domina como ninguém e eu cheguei na Nova Alexandria inicialmente como prestador de serviço e depois eu acabei me tornando editor assistente do Nelson e depois do editor então publiquei do infantil ao Dostoiévski que lá a gente tinha que fazer de tudo texto de quarta release tudo isso passava por minhas mãos e a coleção clássicos em cordel acabou se tornando um sucesso até então tínhamos já alguns títulos em cordel o Jota Borges fez com o Jô o Don Quixote o Cédar Obede acho que tinha um ou dois títulos já publicados nós tínhamos o cordel de menino do Marcos Asciola e Fernando Cano então tinha havia essas impulsões mas não ainda consolidadas e aí a coleção acabou ganhando muitos títulos já chegando a tomada vai falando aí dos títulos de autores O Conde de Monte Cristo que é meu Os Miseráveis do Clebson Diana logicamente não precisa dizer o autor do texto Matriz A Volta ao Mundo em 80 Dias do Pedro Morrer e aqui A Mejéa Domada que eu lancei em final de 2007 e que junto com Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame foi PNBE naquele ano então isso deu um fôlego imenso para a gente mas em seguida eu acabei lançando pela Paulus a lenda do Saci em Cordel que se tornou com a Elma Pernambucana Elma se tornou um trabalho também já com muitas muitas edições foi também pelo Itaú Social e e aí ao mesmo tempo a IMEP começou se não me engano a Lucinda pode dizer com João e Maria do Evaristo do Evaristo Geraldo e acho que com o Pavão ou com o Bicho Folha Geraldo do Aievaldo e o Sertão Menino do Clebson e se tornou fora do eixo tradicional a editora com mais títulos publicados inclusive foi pela IMEP em 2017 que eu e o Fernando Paixão chegamos a final do Jabuti por dois cordéis no caso dele Fernando Paixão duas lendas indígenas e amor e no meu caso com o Cordéis de Arrepiar então teve esse esse marco também e mais recentemente meu último cordel fiz com a Lucélia que está aqui com vocês que é da Melhoramentos e que é a Jornada a Jornada a Jornada é a Ítica de Maria que é esse cordel aqui em que a Lucélia fez eu fiz o texto e a Lucélia fez a Chiro se ela quiser trazer alguma matriz para mostrar aqui a gente está falando de economia criativa e aqui aqui é o quadro de uma oficina de artes e versos a gente pode mostrar a matriz juntamente com a reprodução aqui então esse foi o nosso o nosso último trabalho esse aqui foi ser o Cátedra Unesco e também foi catálogo de Bolonha eu já perdi a conta assim de quantos títulos de cordel é interessante como eles traduzem para o inglês string string é só barbante o cordel para a gente é palavra polissêmica mas é interessante como a gente com o cordel ao mesmo tempo essa essa coisa muito identificada ao nordeste mas ao mesmo tempo muito, muito universal eu inclusive digo quando as pessoas falam do cordel o pavão misterioso passa na Turquia na Grécia no Japão e e os personagens chamam-se Evangelista João Batista e Reusa estou falando do original do Zé Camelo em que se baseou olha aqui em que se baseou o nosso Jói Ver olha a Lucélia acabou de trazer aqui a matriz né do da jornada de Maria que é o título da melhoramento mostrei aqui mais uma matriz da esse é um conto universal é um conto que ele é conhecido pelos estudiosos do conto popular como The Princess of Bird o príncipe passa e corre o mundo todo eu acabei contando uma versão nordestina que é justamente a do do príncipe ou do papagaio do limão verde falar em passo parece que o nosso Jô bateu asas né ah está aqui embaixo ele mudou de lugar o meu telefone caiu o Marco olha só o Seabra já me lembrou que conversa boa voa né e a gente vai sugerir eu tenho um negócio para mostrar aqui a gente tem 10 minutos para concluir né a conversa é pediria depois aí para para a Luciélia botar os e-mails de vocês também é e aí quem quiser aí fazer mais alguma perguntinha para eles que não demandem respostas longas né e e vocês fazem a a conclusão e Marco então um assunto que ainda não está muito falado que é a transformação né dos livros para o digital você já está com alguns títulos no digital né agora a FTD anunciou que vai passar esse livro aqui né o Palmeirinho de Inglaterra é que é um clássico aí português todo ilustrado são 80 ilustrações do Jô para o digital e o e vocês estão estudando de passar o seu livro Vozes da Tradição para o digital também não é isso da IMEP é o Vozes só para contextualizar não é um cordel é uma coletânea de contos recolhidos da fonte né da memória seja da boca do povo um trabalho que eu fiz com a Lucélia e a gente fez a recolha junto e eu fiz a fixação do texto e os textos as notas né esse tipo de livro normalmente prescinde de notas contextualizando porque em coletâneas do mundo todo a gente vai encontrar versões de variantes destes contos então a IMEP o lançou e o belíssimo não belíssimo mesmo um show de edição capa dura né com o Luciano Tasso que fez as ilustras e e gente né de de outros países eu tenho um trabalho de colaboração com o CEA o Centro de Estudos da Taíde Oliveira da Universidade do Algarve com o Paulo Correio José Joaquim Dias Marques e Itabel Cardigos e esse esse centro é que faz a catalogação de acordo com o sistema ATU o sistema ATU é uma digamos assim é uma convenção do mundo do estudo da tradição oral a partir do estudo né de de três pessoas um senhor andeus anti-arne um estadunidense Steve Thompson e um alemão Hans Jörg Uder cada um viveu numa época só que é um sistema alfanumérico esse conto que eu falei do príncipe passa é justamente o ATU vocês sabem que a ATU aqui é é a inicial do nome dos seis estudiosos ATU 432 The Prince Salsa Bird aí você vai encontrar no mundo todo mas a classificação é essa então a gente tem esse trabalho em comum e vai ser muito bom quando ele também tiver disponível no formato digital para que outros países possam ler possam conhecer e possam fazer o cotejo né desses contos que são ao mesmo tempo nossos e estão universais perfeito Marco olha eu já vou vou emendar aqui nesse final para a gente passar para o Jô o Fernando Carvalho né que é português lá do norte diz assim a minha impressão é que na Europa a origem do cordeiro andava muito associada à música qual é essa ligação no Brasil mesma coisa Fernando mesmíssima coisa não havia um cordel que no seu início no seu nascedor não fosse cantado não apenas os cordéis comunicados mas aqueles que corriam na boca do povo é o que Poeson Tor chama de poéticas da voz eu conheci muitos ABCs que são composições que começam com a etapa do alfabeto ABC da onda ABC da fazenda formosa ABC dos revoltosos que uma poeta que viveu no início do século XX a velha olímpia eu estou tentando fazer um trabalho de reconstituição da história dela o ABC da onça por exemplo ele a letra A só que por favor não riam a gente está falando de voz a letra A começava assim avionça valente nesse tempo de pulsão comedeira de cachorro comia por diversão B batida da onça e o cachorro viu os cachorro ganir quando os cachorro deu com a onça nem dá tempo de latir ouviu-se grande barulho no meio dos ar e segura com o padre Chico que a onça é feóis acabou com os cachorros pode acabar com voz se corrente vai morrer meu Deus que vai ser de nós aí vai até a última letra do alfabeto que é o qual é a última letra a última letra não é o tio é o tio o tio é a letra do fim serve para pontuação serve para dizer o nome da virgem da conceição então e todo nós temos inclusive cordéis clássicos uma coletânea gravados por uma cordelista já veterana dona de jania feitosa do Ceará ela gravou Zé Garcia Peleja de Cegadeado com Zé Feitinho Rosa de Milão diga meu amigo cearense que fez uma cena aqui opa Lancastre está mudo você tem que dar um clique ali estou tentando agora Marcos uma pergunta que eu queria te fazer que eu escutei também eu sou cearense passei em fóssil no interiorzão saí cedo é nos ABCs que a gente escutava muito o uso do K Y e W em alguns casos excluía como é que tu trabalha essa parte que até um tempo nos milícolos tiraram essas três leias e agora foi incorporada até por causa do uso global como é que deu esse caso aí na nossa língua assim Lancastre o pessoal é muito criativo eu sei que no ABC da Fazenda Formosa dos revoltosos a velha olímpia diz assim Y Y xilônia a letra grega às vezes o K é lido como se fosse o Q então tem essa eles sempre fazem dão um jeito de fazer uma equação mas nenhuma ficava de flora na Fazenda Formosa o meu bisavô é citado na letra R da Fazenda Formosa no dos revoltosos ele diz assim Ramiro por ser major foi com batalhão na frente e com ele ainda ia uma meia dúzia de gente uns lhe rendendo homenagem outros bancando valente então não escapava nada mesmo as letras gregas como todas efetivamente são os finistas despejam segundo o mito de Cadmo despeja todo o alfabeto lá sem meio alfabeto e os romanos é que vão estilizá-lo da forma que a gente utiliza mas esses particularmente são identificados a Grécia Antiga pelos poetas e pelas poetas do povo muito legal Marco olha queria passar aqui para o Jô para ele dar aí a sua palavra final despedido apenas esse negócio passa rápido demais Seabra vamos criar uns webinars de três horas aliás preciso lembrar aqui que o próximo webinário nosso daqui a um mês volta do dia 19 é sobre o galego que foi uma ideia que a Suzana Florisse trouxe para o grupo e vai ser uma conversa muito boa mediada pelo Rodrigo Faris Silva com duas pessoas lá da Galícia da Galiza e acho que vai ser uma discussão muito boa Jô por favor qual a palavra bom eu falei que eu falei sobre o Estélio e eu esqueci o Estélio desculpa eu esqueci que eu já tinha feito trabalho com o Galícia fez umas adaptações do do Monteiro Lobato e eu fiz eu não tenho todos aqui eu nem lembro quantos foram mas eu fiz vários esses três livros que eu consegui achar aqui nas minhas coisas foram livros que eu ilustrei a capa para o Estélio que é uma coisa assim extraordinária eu gostei muito do texto da adaptação que ele fez e espero que tenha sucesso de venda porque isso caindo na escola vai ser uma abertura para as crianças conhecerem os primeiros passos para conhecer a obra do Monteiro Lobato é isso bom eu quero agradecer para mim é fantástico isso é a segunda ou terceira vez que eu estou participando num papo como esse e eu acho que essa coisa da internet veio para ficar e a gente precisa utilizar porque é muito agradável saber que do outro lado do Atlântico tem os portugueses nos escutando e possivelmente na Itália e que a gente pode se aproximar mesmo tempo que a pandemia nos coloca em casa fechada a gente se abre para o mundo isso é muito legal eu acho isso é muito positivo e vai ajudar muito o nosso trabalho vejo com muito bons olhos e agradeço a todos que participaram e espero que tenha sido pelo menos proveitoso enfim foi muito bom eu senti falta de mais perguntas mas está ótimo o Jô queria te agradecer e dizer também que em breve terá oportunidade de todo mundo conviver digitalmente mais com o Marco e o Jô que a gente está organizando uma oficina de cordel online com quatro sessões durante um mês para setembro Marco fala um pouquinho aí por favor essa oficina é uma incursão por essas faces do cordel a imagem e o texto porque sem a imagem o cordel ele nasceu com a capa cega não tinha imagem nenhuma pelo menos aqui no nosso país de Portugal não a gente já viu umas capas muito ricas havia um cuidado maior aqui tinha muito mais a ver com a tradição oral e Portugal tinha mais a ver com a tradição letrada aproximando-se também da Inglaterra mas aqui a gente teve a Chilo teve a Chilo com uma imagem que acabou se consolidando como o cordel ele é um casamento um poligâmico ele casou com a Chilo mas ele casa também com o desenho ele casa com os clichês os cartões postais ele casa com outras formas de gravura eu estou até com os meus títulos recentes aqui acabaram de chegar esse aqui com a capa da Lucélia olha a loura do banheiro Eduardo Azevedo passei aqui com Pedro Monteiro esse aqui é um desdobramento de um conto que eu fiz para os cordéis de arrepiar um conto de Alexander Afanasev e que eu adaptei para o cordel um conto russo e esse aqui é uma balada eu tinha muita vontade de fazer uma balada no estilo de Alexander Herculano de Burger e eu acabei fazendo isso aqui não é um cordel até pedi o Rochinó para tirar a Natarjinha aqui cordel é uma balada com a capa da Lucélia também e a gente vai fazer uma incursão no meu caso eu vou falar das muitas formas de se compor o cordel os estilos as histórias que são predominantes os clássicos e essa nova história do cordel escrita por tanta gente hoje infelizmente muito mais diversificada com homens e mulheres escrevendo publicando gravando enfim cada uma fazendo cada uma fazendo a sua história olha Marco queria agradecer a você também que sempre um prazer conversar com você que você é um mar de histórias aí e as coisas rendem né e ainda apareceram algumas perguntas mas não dá mais tempo porque já já estamos excedendo e não vou poder agradecer a todo mundo nominalmente né porque foi muito legal que nós começamos com 22 pessoas e as pessoas estão até o fim então nossa muito obrigado gente por essa paciência e persistência de de nos assistir queria mandar então um abraço pro pessoal lá de Portugal né Cláudia o Paulo Alexandre que teve que sair aí porque ele tem seis filhos e quatro pequenos né então tá lá já botando todo mundo pra dormir e queria agradecer também a presença da Leila Santos que tá lá na Itália é eles fazem um trabalho muito bonito de português como língua de herança na Itália com mais de 15 cidades envolvidas e Leila te avisar também que a Suzana Florisse já está bolando um outro webinário talvez aí pra outubro que é exatamente como português como língua de herança setembro setembro desculpa setembro só pra adicionar eu tô recebendo eu abri pra propostas dois ou três participantes então já tô recebendo vários testemunhos pelo mundo afora se ela desejar mandar um testemunho do trabalho dela de repente a gente encaixa enfim vamos ver o que a gente recebe mas será em setembro obrigada não tá ótimo queria agradecer a dona Eugênia que tá aí também ativíssima e gente olha eu gostei muito dessa conversa espero que tenham mais né então mês que vem vai ser com o Galevo nós vamos avisar vocês o o nossa a nossa conversa foi gravada e o Seabra disse que por volta de sábado ou domingo já já vai estar no nosso canal do YouTube e vai ser a gente vai avisar vocês muito legal que vocês se inscrevam no canal estamos aí já crescendo em audiência e queria pedir aí pro nosso amigo Carlos Seabra pra dar uma palinha final aí pessoal gostei muito da conversa foi num tom assim quase que de bate-papo de boteco e depois como a gente nunca tem tanta gente acompanhando ao vivo esse material como o José diz fica no canal do YouTube e é legal depois vocês divulgarem convidar mais pessoas pra ver inclusive os webinários passados no mês passado nós fizemos com dois escritores angolanos então é sempre uma conversa legal e fica aqui o convite reforçando o que o José já disse pra conhecerem o nosso canal no YouTube assinarem e ajudarem a divulgar é isso aí gente então é triste a dor do parto mas vamos partir né mas antes nós vamos aí ó bater essas palmas pro Marco Aurélio parabéns Marco Aurélio obrigado gente parabéns augure augure graças Jô muito obrigado também eu que agradeço obrigado foi muito bom vamos fazer mais a gente segue em contato aí boa noite pra todo mundo